Nesse vídeo eu vou começar uma série nova aqui pra vocês, onde essa série basicamente eu vou experimentar mapas populares do Mini World. E nesse vídeo de agora eu testei 6 desses mapas populares. Será que eles ficaram bons? Hum, te convido a ficar até o final pra saber. Vambora, mas antes... Mini World não para de dar prêmios, dessa vez é prêmio dinheiro mesmo, mas terá a chance de ganhar até mil dólares. Para concorrer, basta postar 5 vídeos de Mini World com as hashtags MW Estrela, Mini World, Mini World BR e o arroba oficial da conta, Mini World Creata Underline BR, de 15 do 9 a 30 do 9. Durante o período do evento, os participantes criarão vídeos curtos baseados no jogo, com duração entre 15 e 30 segundos. Os participantes postarão seus vídeos curtos e incluirão as hashtags e o arroba com o texto da descrição. Uma vez que o vídeo tem alcançado um certo número de visualizações, os jogadores são recompensados com uma etapa correspondente. E ao atingir as metas durante as rodadas, podem obter dinheiro, moedas e skins permanentes. Foi bem que começar em breve, então venha e junte-se a nós. Pinto! Uma coisa que com certeza vocês aí players, e eu também gosto bastante, são mapas. E convenhamos que faz bastante tempo que eu não trago nenhum mapa aqui no canal pra vocês. É verdade. E essa semana os projetos de Survivor estão dando um certo trabalho. Então, pra vocês aí poderem ter vídeo de mini-world, eu literalmente hoje vou gravar pra vocês. Aliás, um não. Vários mapas, porém com um tema bem bacana aí, que eu tenho certeza que ninguém nunca pensou em fazer isso. Olha só. Se você vir aqui em galeria, vir aqui em mapa, vai aparecer três abas diferentes. Popular, destaques, jogadores. Só que uma coisa me chamou bastante atenção. É isso aqui, ó. Popular. Tem bastante mapa bacana aqui, vocês podem ver. Tem mapa até com temas interessantes pra mim, que eu adoro esse tipo de tema aqui. Eu amo esse tipo de tema. No caso, não tá dando pra mim poder gravar com o Facecam, porque meu celular tá carregando. E a Facecam que eu tenho é o celular. Então, infelizmente, não vai dar pra poder gravar o Facecam com vocês. Mas, resumindo, pessoal. Esse vídeo aqui, o que eu quero fazer é o seguinte. Jogar com vocês mapas populares. Eu quero testar esses mapas populares e dar minha humilde opinião aí. Sem mais nem longas, né? Bora aí começar com esses mapas. Vamos lá. Primeiro de todos que eu quero testar é esse super corrido aqui. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. O criador do mapa é o Antônio Isaac XBR do UID 3151, 56, 60. Beleza. Bora testar esse mapa aí pra gente ver o que vai ser dele, né, galera? Então, vamos lá. Vamos baixar o mapa aqui. Vamos testar. Ok. Entramos aqui no mapa que eu falei pra vocês. Tecnicamente, eu não posso andar pra nenhum dos cantos. J abre uma loja. O K, não sei que diabo é esse aqui que eu fui parar, mas beleza. Beleza, o U pra outro canto e o N vem aqui pro começo. Ok. Bom, como eu não posso me mover, tô com o carro na mão, vamos botar ele no chão. Ah, miniatura legal desse carro, hein, galera? Não menti não. Muito top a miniatura, posso sair do carro, mas vamos andar com o carro. Vamos ver. Ah, setinhas. Interessante, galera. Já curti. É um mapa interessante pra poder baixar pra jogar competitivo com os amigos, né, corrida. A decoração também dos lados tá bem simples, mas tá boa também. Não vou mentir. Ô, Joa Savela, não quero assistir anúncio não, caralho. Quer vir pro lado. É, não posso ir pra lá porque lá é pra ver anúncio. Então, vamos seguir pro lado. A pista é feita de bloco de óleo, pelo que tudo indica. Interessante. Interessante. Curti. Vamos tentar chegar lá na linha de chegada. Uma pista ali em cima. Ah, é nela que a gente vai agora. Essa decoração tá bem simples, galera, mas tá bonita. Não vou mentir, não. Curti essa decoração. Bem simples, mas bonita. Ah, aqui agora a gente desce. Gostei desse mapa. Mapa bacana. Não é à toa que é um mapa popular, né? Querendo ou não. Aqui tá uma bifurcação, mas ali pelo que eu vi, é pra assistir anúncio. Não quero ver anúncio. E assim, é uma pista grande. Uma pista bem, bem, bem grande. Então, assim, pra poder passar algumas horas aí divertindo aí com os amigos, é uma boa ideia. Tá, e agora? Ué, como é que eu vou passar isso aqui, gente? Não sei. Ué, gente. Como é que eu vou passar isso aqui? Não tem jeito de passar isso aqui, então não tem como continuar, ué. É isso. Ih, tô voltando de ré pra trás. É, porque eu não tenho jeito de voltar de ré pra frente. Mas não é possível. Mas como eu vou passar isso aqui? Ah, galera. Deixa eu sair daqui. O mapa é bacana, não vou medir pra senão. É bonito. Mas, tem um sério probleminha aí. Não faço ideia como é que continua. Essa parte desses buracos, dessa seta aí, eu não sei se é algum plugin que tá dando defeito. Se é algum gatilho que tá dando defeito. Eu sei que não dá pra passar. 300 buracos na frente, não tem como eu passar por esses buracos. O carro, ele anda no chão. Ele não anda no ar. Isso é um carro normal que tá em roda. Não é um carro voador do futuro. Então, acho que é sim. O criador do mapa tem que se atentar nesse detalhe aí. Mas eu não vou criticar nem nada, não. O mapa tá bacana. Bora pro próximo mapa, galera. O próximo mapa que a gente vai jogar é esse mapa aqui, ó. Parkour Chinese Castle. Parkour no castelo chinês. Feito pelo Wich T. O ID 14. 06. 03. 075. 14. 06. 03. 075. Esse é o mapa dele. Só vamos pegar e vamos dar logo umas jogadas. Bem que eu esqueci de deixar o like no mapa dele. Tá. Pera aí, galera. Deixa eu ver o seguinte. Tem como traduzir esse mapa antes de entrar nele? Deixa eu já dar o like aqui. Não posso seguir porque meus amigos já... Meu número de amigos alcançou o máximo. Mas deixa eu ver se dá pra traduzir ele antes de eu entrar. Porque senão, porra, vai querer me fuder. Que português. Vamos entrar. Não dá pra traduzir essa porra? Sério que não dá pra traduzir essa bosta? Tá, né? Então, bora jogar sem entender nada como é que funciona esse mapa. Mas é o mapa de parkour. O mapa de parkour não precisa entender, né? Só precisa passar raiva. Temos o carrinho de shopping. Boa. Asa de Quetzalcoat. Foguete. Clete. Gancho. Mochila jato. Beleza. Creio eu que eu não vou precisar de nada disso. Mas, sem passar raiva, eu tenho certeza que eu também não vou passar esse aqui. Só vamos, galera. É... O que é que tá escrito lá? Xambamamou quem? Que é escrito ali? Xambamurgu, bandê, dom, voe, map, ku, wa, mi. Entendi nada que tá escrito ali, mas beleza. É língua diferente. Não vou zoar nem nada. A língua brasileira, pra certos países lá fora, é mais difícil de ser entendida e aprendida do que as outras demais línguas do mundo. Então, não vou zoar nem nada. Primeira coisa que eu já reparei bacana no mapa. Interface dele. Uma interface bem diferenciada, bem bonita. Tá ali o nome ali em cima. É o ID certinho. As opções ali. No caso de... Pra ver anúncio, né? Aqueles ali do NADRIP, pelo que eu via, tudo anúncio. É. E a loja, né? Mas, já me chamou a atenção e já achei bacana já por causa disso. Tá. Vamos ver se eu consigo passar isso aqui sem passar raiva. Amor de Deus. Ei. Já morri no primeiro pulo. Você é burro. Sou uma mula mesmo, gente. Foi mal. Ah, vai cagar, gente. Um pulo... Ah, não, ó. Um pulo desse eu errei. Ah, não. Eu sou burro mesmo. Personagem não quer correr, wei. Pera lá, então. Personagem não quer correr, wei. Me fode. Ficou pra cá. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Que bosta. Opa. Pula ali, filho da p... Não é possível que eu baixei o mapa de parkour e não vou passar dos primeiros pontos de pulo. Olha isso, velho. Mas não é possível os três desse. Decoração do mapa tá show. Vou mentir, não. Tá bem decorado. Bem bacana o mapa. O negócio é minhas nubadas que não tá colaborando. Você é burro. Aí junta o jogo que trava. E meu PC colabora também travando mais um pouco. Meu, mas não é possível. Eu tô errando o primeiro pulo. Olha isso, velho. Parou de travar, PC. Parou de travar. Boa. Vai pra frente. Parou de travar. Agora vai pra frente. Parou de travar. Parou de travar. Agora vai pra frente. Parou de travar. Agora vai pra frente. Não! Cai! Tava quase conseguindo, velho. Burrico! Não! Não, galera. Chega. Desisto. O mapa é bacana. O mapa é bem decorado. Junto o mapa travando. Meu PC travando. O Mini World travando. Não dá, não. Vai me desculpar, gente. Não dá. O mapa é bacana. É bem decorado. Mas, assim. É um típico mapa que eu quero deixar pra fazer um vídeo específico. Só pra jogar ele. Porque, olha. Não dá. Não dá pra ficar jogando esse mapa travando de jeito nenhum, galera. Então, assim. Bora pro próximo mapa. Próximo mapa que a gente vai jogar. Pelo que tu indica, também é uma porra do mapa de parkour. Também é um mapa que vai travar meu PC. Também é um mapa que eu vou passar raiva. Mas, vamos lá. Ah, botei aqui. Já adicionei como favorito. O mapa. Porra. A de tirar ação com a minha cara, jogo. Pelo amor de Deus, hein. Quero ver o que é o criador do mapa, cacete. Criador do mapa. Az. Az. Pokémon. Boa. Eu comprei essa skin recentemente, galera. Ah. Az. Pokémon. Ui. D. 1579. 72. 55. O nome do mapa é parkour in Crazy City. Parkour na cidade maluca. Parkour na cidade da Alice. Quero muito voltar a jogar Alice no País das Maravilhas. Mas, vocês não colaboram comigo. Então, não tem como eu voltar a jogar. Meu PC também não colabora muito. Enfim, esquece a Alice. Vamos jogar o jogo. Mantenha All Stars to Win. Collect All Stars to Win. Que? Eu vou nem tentar entender. Só vamos embora logo. Pelo que tudo indica. Ah, tá. Lógico. Então, vamos aguardar isso aqui. Pelo que tudo indica, então. Isso aqui, além da gente ir, a gente tem que coletar estrelas. Tá. Tem uns laser cabuloso ali. Ó. Não vou mentir, não. Gestão de cenário. Que tá beleza. Já tô curtindo. Achei que eu ia tomar uma cacetada dessa hélice. Meu Deus, velho. Que que é isso? A porra do laser do colosso ali embaixo. Caralho. Não. Vou tentar continuar o mapa. Isso. Morre. Sou muito ruim no parkour, galera do céu. Uns pulos fáceis desse. Estou errando. Ó, isso. Tomei uma cacetada pelo... Vou nem falar nada. Pula aqui, filha. Mais um mapa que eu não vou sair do primeiro pulo. Não, para. Para que eu consegui essa façanha. Beleza. Consegui a façanha de ficar preso na hélice do negócio. Beleza. Maravilha. Você parece burro! Tá, isso aqui que tem um laser. Então vamos esperar ele subir. Boa. 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 Que tem um laser também. Como é que eu vou subir aqui? Que tem dois blocos de altura. Ai. Ah, mas deu certo eu me subir. Boa. Vou ver aqui para onde é que eu vou agora. Para mim não fazer é caca. Seta está mandando ir para cá. Para ali aonde? Será que é que eu contorno a cerca? Ah, não. Ele quer que eu entre aqui dentro. Beleza. Esse cara está de geração com a minha cara. É que é que eu passo na porra do laser sem sofrer dano. Por um momento eu achei que eu tinha enxergado esse vidro aqui amarelo. Acho que eu estou enxergando demais. Uma coisa que eu só senti falta aqui foi ponto de spawn point. Esses mapas de parkour esses tinham que ter ponto de spawn point. Ah, Deide, por quê? Acontece uma caca. Você está lá no meio do mapa. Aí você morre. E aí para você voltar tudo para trás. E eu vou ser sincero com vocês. Eu estou criando um mapa aí. Um projeto do mapa aí para o Got Talent do ano que vem. Porque o Got Talent desse ano, pelo que eu vi, não vai funfar. Esse projeto que eu estou querendo. Até porque eu não tenho muito conhecimento em criação de mapa. Então eu estou tendo que estudar um pouco a respeito disso. Mas estou querendo criar um mapa aí para o Got Talent do ano que vem. Então, assim. Uma coisa que vocês podem ter certeza que vai ter no meu mapa é ponto de spawn. Porque igual aí, falei da cagada aí para vocês. Já fiz uma caca ali. Morri ali na frente e tive que voltar ali para trás. E aí, entendeu? Isso aí que é foda. Isso aí que eu falo que atrapalha. Meu Deus do céu. Me fala como é que eu não irrito com os trem desse. Não tem jeito, velho. É rir para não chorar. Olha eu fazendo a faça aí de ficar preso na elice do negócio de novo. Eu sou muito burro, meu. Meu Deus do céu. Não é possível que eu não vou conseguir chegar até ali onde eu estava. Fui tão longe para mim poder chegar aqui agora e não conseguir voltar para lá onde eu estava. Você está travando. Isso me estrova. Enfim, galera. O mapa é bacana. O mapa é da hora. É um mapa de tema meio controverso. Um tema que eu sou ruim para caramba. Mapa de parkour. Mas é um mapa bacana. Mapa top. Não vou mentir. Curti o mapa. Gostei do mapa. Mas é que está o negócio. Sem ponto de spawn, não tem como. Cara, para conseguir passar o mapa de parkour assim, sem morrer, tem que ser muito bom. Mas muito bom mesmo. E bom no parkour é uma coisa que eu não sou. Posso ser bom em construir. Posso ser bom em fazer farm. Posso ser bom em fazer circuito de acetileno. Uma coisa que eu sou péssima em parkour. Mas eu sei que vocês gostam de ver eu me lascando. Então é isso aí. Mas enfim. Mapa bacana. Curti o mapa. Bom, bora para o próximo mapa, né galera. Vamos lá. Resgate Mini Capitão. Dá para ver querendo ou não. Pelos comentários vocês veem que miniatura é o foco principal. É um negócio que as pessoas curtem. É um negócio que as pessoas mais focam e elogiam. Então o mapa hoje em dia, por mais que ele seja um mapa de construção épica, tem que ter as miniaturas. E esse nosso mapa aqui é feito pelo... Não sei o que está escrito aqui. Para não zoar o nome do cara. Até porque eu não quero tomar um ban da China aí por zoar o nome de ninguém. Está o nome do maluco aí. Não sei quem que é. O ID dele é 1134-0366. Bora entrar no mapa. Não adianta querer traduzir. Porque eu já vi que se o mapa for chinês, ele vai continuar chinês. Então eu vou tentar não traduzir. Eu espero que esse mapa não seja ruim. Esta as uma torre de defesa joga. Sua torre as protege o minicapitão. Se o minicapitão for derrotado pelo monstro, significa que sua missão falhou. Use armas poderosas para afastar ataques de monstros. Segure-se até o fim com o minicapitão. Resumindo. Pelo que eu entendi até agora, sem começar o mapa. É um mapa de tower defense. Um estilo assim que eu particularmente gosto de tower defense. E que basicamente você tem que defender o minicapitão pelo não morrer. Vamos ver como que vai ser esse mapa. Espero humildemente não me arrepender de ter baixado ele. Então, vambora. O minicapitão está aqui. Temos quatro caminhos. Ok. Ah, tá. Esse aqui é para ver anúncio. Então vamos deixar esse aqui para cá. A gente tem quatro caminhos diferentes. Então você pode vir por qualquer caminho. Vou botar esse aqui aqui. Quem ainda não, esse aqui vai ajudar a gente um pouco. Vamos recarregar aqui. Esperar os bichos chegarem. 20 segundos para eles poderem chegar. Ah, tá. O minicapitão vende coisas interessantes para a gente. Vende armadura, pão, tudo certinho, bonitinho. Então tá. Então o minicapitão vai funcionar como se fosse uma loja também. Opa, opa, opa. Tem bicho lá, lá. Vamos lá. Opa. Plasma. Buzz Lightyear. Sai anúncio. Agora tem bicho novo, galera. Beleza. Opa. Opa, 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 opa. 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 Sai! Hum... O bicho tá me combando aqui, galera. Já era. Vou morrer aqui. Já era. Vou morrer. O bicho acumula essas armas muito fracas. Essa arma é muito fraca. Sai! Irritante. Galera do céu. A arma é boa, mas é fraca. Faleceu. 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 É, galera. Eu não vou continuar aqui, não. O mapa é bom. É bacana. Mas esse negócio de a onda ser muito grande e não ter uma certa ajuda pro player, isso aí me rebenta. Assim, tá setada de bicho lá e eu tô com uma arma simples que assim, é boa, mas não é. Vou medir pra vocês não. A arma é boa, mas também não é. Então assim, chega. Já irritei. Vamos pro próximo mapa. Os dois últimos mapas que a gente vai jogar são esses daqui, ó. Dodge or Die, D-O-D, e o Fuja do Lair Doente. No caso agora, a gente vai jogar o Dodge or Die. Criador desse mapa é o ALF. O ID 13735. O ID desse cara é esse aqui mesmo. O ID 13735. Beleza. O ID dele é esse aqui, pessoal. 13735. O nome dele é ALF. O cara tem um milhão de popularidade. Beleza. O mapa dele é esse daqui, ó. D-O-D, Dodge or Die. E é o mapa de parkour. Espero não me irritar. Só vamos pro mapa, galera. Vamos lá. Eu não vou traduzir isso aqui, porque meu inglês é uma bosta. Não. Só vou simplesmente jogar. Vou tentar não ficar traduzindo isso aqui, porque senão eu tô fudido. Nível fácil. Fácil, fácil, fácil. Médio, médio, médio. Hard. Tá. Vamos no nível fácil. Então, primeiro, como eu não sou bobo, nem nada. Tá de zoeira com a minha cara. Como é que eu vou jogar essa porra aqui, velho? Que, mano, é cartão de passe, gente? Eu quero jogar o mapa. Não tiver jeito nem de eu sair da porra do ruba. Aí você tá me fudendo mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Não, gente do céu. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou passar essa merda aqui, meu? Não, você tá me tirando, porque não é possível. Olha isso, galera. Como é que eu vou me mover aqui? O cara fez a porra do mapa, mas não sei como é que anda aí. Olha isso. Ah, você tá me tirando, velho. Não, galera. Não dá, não. Eu não sei como é que anda esse aqui. Tô apertando tudo quanto é tipo de botão aqui e não anda. Não vai. Não, não dá. Não quero comprar porra nenhuma não, jogo. Eu quero jogar, mas você não colabora comigo. Eu quero jogar, mas você não colabora comigo. Então não tem como eu jogar esse mapa. O mapa é uma bosta. Não tem como eu sair, wey. Pelo amor de Deus. Sai fora. O cara tá me tirando. Como é que ele quer que eu saia do mapa? Só se ele quer que eu faça questão de pegar e ficar comprando cápsula pra poder passar de mapa. Só se ele quer que eu faça isso. Porque não é possível. Meu senhor amado. Tá, galera. Vamos pro último mapa nosso de hoje. Que é esse mapa aqui, ó. Fuja do lar doente. Com... Detalhe que aqui tá falando que é um quebra-cabeça. Mais 13 mapas pequenos detalhes em End... Detalhes End Novo Guarda Costa Pessoal. Tá. Criador foi o... Não sei o que que é isso aqui. O ID 17 02 16 135. Tá. Não sei quem que é esse mapa. Vou deixar isso aqui. Vou aqui. Vamos baixar e vamos ver o que que vai dar, galera. Já vi que eu vou me estressar. Mas vamos lá. Tá. É... Abrir. Aqui. Eu vou tentar não entender o que que é isso aqui. Bolsa de equipamento. Ah, tá. Interessante. Consegui pegar um pacote de equipamento. Beleza, GG. Rifle Sniper. Vamos já pegar. Sem munição mesmo. É, eu peguei o Rifle Sniper aqui sem munição, galera. Tem que passar a fase sem munição mesmo. Paciência. Tá. Bom. Bora. Esqueci que essa asa do Quetzalcoatl tem essa cagada. Não posso pular senão eu vou me lascar. Tá. Vamos lá então, galera. Inquilino. Inquilino. Oi, quem é você? Chave. Lembra-me que o senhorio estava em casa. Tá. Pergaminho branco. Típico mapa de RPG. Caso tenha as tarefas principais e tenha as tarefas secundárias. Vamos caçar em tudo quanto for canto aqui esse negócio. Não sei o que é isso aqui. Pergaminho branco. Tá aqui. Eu não sei que porra que tá escrito aqui, gente. Vamos botar esse aqui e vamos entregar o negócio aqui pra ela. Contrar arquivos. Valeu. Agora eu vou enfiar esse aqui. Pode ser usado na máquina. Tá. Quarto. Que a gente vai voltar pra cá. Beleza. Eu já tô com a jossa do interruptor aqui, anúncio. Acabei de pegar. Vamos descer então. Eita. Que isso. Que isso, gente. Vai cagar que eu morri por uma... Agora eu vou descer. É o cacete. Faleceu. Seu melhor amigo. Meu melhor amigo. Tá me batendo agora. Sai fora. Opa. Vai fora, rapaz. É fora, meu. É fora. É fora. Pessoa possessiva. Pessoa louca. Fora, meu. Minha me desceu no porrete. O cara quer que eu fique parado. Vou ficar parado. Nata. Nada. Vai fora. Clique em máquina de café, dispersador de água, forno pra obter bebidas e alimentos. Tá. Interessante. Enfim, galera. Não vou mentir pra vocês, não. Bem detalhado esse mapa tá. Bem, 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 bem detalhado. Uhum. Bonito ele tá. Vamos ver se a gente consegue solucionar ele. Até agora eu não vi nada de parkour. Tá. Eu acho que... A alavanca... O que é que eu boto aqui, né? A alavanca, bista. É. Eita. Vai ficar me matando também? Levanta aí, então. Vai ficar me batendo também? Então, pera lá. Pera lá que eu vou te ensinar a mim ficar me batendo. Esse cara não... Não quer colaborar? Só quer ficar me batendo? Então, carma lá. Carma lá. Carma lá que eu vou ensinar eles. Ah lá onde tem parkour lá. Cadê o vagabundo? Tá lá. Aí era. Já era. Dá pra ninguém vir me estressar. Embaixo tem alguma bosta? Ou é só água? Só um monte de água e um bug visual de água que tem aqui mesmo. Maravilha. Então não tem porra nenhuma aqui. Ah. O que que é isso aqui? Porque o autor não sabe sobre salto de segmento. Então, provavelmente, farei uma amostra. Se você não pode pular, clique. Não tem escada nenhuma aqui. Atenção. Abri aqui e liberei o passageão. Tá boa. Vim pro parkour. Beleza. Agora começou o estresse. Uma pessoa leva um grupo. Tá. Deixa eu pegar esse aqui e levar. Esse aqui como eu usei, eu só tomei no rabo. Vamos só levar a sniper mesmo. Ah. Aqui, ó. Esse daqui. Esse parkour aqui já... Já... Já tem uns negócios lá que eu falei. Subi. Tá, galera. Esse aqui eu achei fácil demais. Vou tentar passar esse aqui sem cheitar nesse nível. Porque, pelo amor de Deus, galera. Tá certo que tem alguns mapas de parkour que uma asa dessa ia fazer toda a diferença. Mas esse parkour aqui aparentemente parece ser super fácil de fazer. Então, vou tentar honrar vocês aí e honrar a mim mesmo aqui. Vamos tentar passar esse aqui sem usar asa nenhuma. Deixa eu ver que não dá pra passar. Aí é a asa que nós vai usar. É... Não, eu joguei. Aí você tá me tirando, jogo. Gente do céu. Pula. É, eu não vou estressar não, galera. Deixa eu pegar essa porra aqui dessa asa e vim aqui pra esse ponto aqui. Que é o ponto que eu tô tentando chegar. Beleza. Cheguei. Foda-se. Agora... O cara não quer que eu pego e faça o parkour ali em cima. Esse cara não quer que eu faça uns trendês. Quer? O cara não quer que eu faça parkour em cima da porra do quadro do Mini World. Ele não quer que eu faça parkour desse jeito, não é? Não. Ele não quer que você queira fazer isso. Ele quer te estressar pra induzir você a fazer isso. Mas ele não quer que você pegue e faça parkour pelos quadros do jogo. Ele não quer que você faça isso. Calma aí. Ele é uma pessoa normal assim como você. Como se eu fosse uma pessoa normal. É, ele quer que eu faça parkour pelo dia de quadro. Eu vou abrir isso aqui. Foda-se. Não quero morrer nem nada. Tá. Viu porque que eu falo do spawn point? Agora quer que eu faça parkour no vidro. Beleza. Ah. 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 E tá. Beleza. Usei asa. Mas é pra ajudar pra mim voltar pro lugar que eu tava geralmente quando eu caí muito baixo. Mas enfim. Não usei asa pra passar todo o nível de lá de baixo até aqui em cima não. Suprimento. Pra que que é essa porra aqui? Ah. Isso aqui. Ah. Isso aqui. Ah. GG. Quer dizer então que se eu vier aqui pra baixo. Ah. Beleza galera. Então não precisa nem de eu usar asa aqui então. Isso aqui é mais fácil ainda. Mais fácil do que eu pensava fazer isso aqui. Bloco de ferrão. De ferro padrão. São estradas. Para jogadores com guarda. Com garras de pé. De pesca a jato. Entendi nada não. Mas beleza. Eu achei que eu ia cair lá. No chão. Aí eu caí no chão sem achar mesmo. Sou um burro. Desculpa. Pula. Cara burro velho. Pula na porra do bloco. Gente do céu. Cara burro velho. É suficiente. Não sei o que. Gen de teletransporte. Beleza. Opa. Opa. Espada. Pegamento de teletransporte. Vai morrer. Espere um minuto. Passe pela alfândega primeiro. Hã? Entendi porra nenhuma aqui. Esse nível era originalmente inutilizável com garras de pesca a jato. Mas o autor pensou que poderia ser usado mais tarde. Não. Para. Para. Já saquei. Já saquei como é que ele quer que eu passe isso aqui. Já saquei. O cara quer que eu use a habilidade da espada para poder subir em cima do bloco. É. Criativo vai. Vou mentir não. Bem. 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 Bem criativo essa fase. Não é difícil passar esse aqui não. O chato que vai ter que esperar o cooldown. Não vou elogiar o mapa porque toda vez que eu elogio alguma coisa eu me lasco. Curti. Beleza. Passei. Aqui tem um portal. Você chegou. Da hora que eu saio de lá vim para cá e tem mais parkour. Vamos embora. Ainda bem que eu botei o spawn point ali. Meu. Deixei de ser burro David. Mas o trem certo. Meu. Mas não é possível esse trem desse. Nossa senhora parecia que eu sou burro. Pronto. Passei. Qual o nome do autor? Sei lá qual que é o nome do autor? Como é que eu passo essa porra? Acertei. O. Os três primeiros números do mini número. Está ficando cada vez mais difícil Os autores do parkour tentaram E é aceitável Tá Criativo também, galera Parkour utilizando cama e sofá Criativo também Gostei Você vai fazer abrir todas as portas do jogo Para mim, entrar Ah, tá, era só fazer isso Parkour no gelo agora, galera É, agora como é que eu vou passar nessa porra Desse parkour no gelo Tá, galera Estranhamente Esse mapa de parkour eu curti Esse mapa aqui de parkour Eu estranhamente gostei de jogar ele Não sei se foi porque ele estava ajudando muito Eu por ser um noob no parkour Ou não sei, galera Sei que simplesmente eu gostei desse mapa Recomendo ele aí para vocês Adorei o mapa Recomendo esse mapa aí para vocês Depois de ter jogado esse mapa Biruta aqui das ideias Eu vou ficando por aqui Vou encerrando esse vídeo Até porque eu preciso editar ele Para poder postar aí para vocês Mas é isso Espero de coração que vocês tenham gostado Então beleza, falou Fiquei com Deus e fui Tchau, pessoal